Continuar, gente. Já em São Paulo, Zezé escreveu a música Solidão, com a intenção de mandar essa música para o amado Batista gravar. Só que o Leonardo ouviu a música antes e gravou. Zezé chegou a ficar chateado com o Leonardo, mas como ele gostava muito do Léo, ele cedeu. Vocês já eram muito amigos nessa época? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Nós éramos vizinhos, morávamos lá em Goiás e eu tinha essa dupla que mostrou esse trio aí. E primeiro eles se separaram e eu continuei cantando, aí eu passei a cantar com um deles. E aí eu conhecia todo lugar, a gente tinha um nomezinho lá em Goiás já, tinha gravado dois discos. E aí eu ia cantar nas feiras agropecuária do estado de Goiás, o Leandro e o Leonardo estavam sempre cantando nas barracas. Eu fiz amizade com o Leonardo. Aí fomos descobrir, a gente morava perto lá em Goiânia. E aí a gente jogava bola, que nós somos da mesma idade, né? Eu, o Leonardo, o Leandro é mais velho que a gente um ano. E nós fomos jogar bola, sempre jogava bola na porta da casa dele, a gente falava lá no brejinho. Ali perto da exposição agropecuária de Goiânia, ali do lado, quando você vai pro aeroporto, lá direito ali, era por ali que morava. Perto do Cremeia Leste. É, ali tinha um trio de ferro que passava ali, o Leandro e o Leonardo moravam ali. Aí eu jogava bola com ele, a gente fazia aquele golzinho na rua, nós é a molecada. Cada jogo que a gente fazia, ficava a cabeça de um dedão na pelada, no cascalho. E aí a gente se conheceu ali, e cantando nas barracas, e fizemos amizade e tudo. E eles participaram de um festival cantando uma música minha, que já estava fazendo muito sucesso, lá em Goiás só. Só foi lá, passava o Meia Ponte, a gente falava com o Rio que tem lá em Goiânia, a gente não conhecia. Passou o Meia Ponte, ninguém conhecia, mas desde Goiânia todo mundo tocava muito nas rádios lá em Goiânia, essa música, e eles aprenderam, eles ganharam um festival e ganharam a gravação de um disco. Cantando a música sua? Cantando essa música minha. Aí depois você foi pra São Paulo e comprou em Solidão, e o Léo tomou do Cê? Na verdade, Solidão eu fiz em Goiânia ainda. Fiz em Goiânia ainda? Aí eu mudei pra São Paulo, nesse tempo, em 87, eu tomou ali pra São Paulo, e levei a Solidão, uma das poucas músicas que eu tinha, que eu acreditava. Eu tinha várias músicas prontas, feitas, mas eu não acreditava, achava que era ruim. E deixava pra lá, tanto que no caderno, que eu guardava as músicas, que naquela época era gravador, fita, cassete, caderno, escrevia à mão, no escrito. Tanto que eu guardava, deixava as letras, quando você mexia no caderno, tinha desenho das minhas filhas, que era tudo criancinha, tinha receita de bolo da minha ex-mulher no meio do caderno. No meio do quaderno de composição. É, eu não dava bola praquilo, só tinha o Solidão que eu falava, essa música é boa. E eu mostrava ela pro Leonardo, falei, quero ver se essa música, quero ver se essa música, o Amado Batista vai ser um estúdio. Aí ele, cadê ela de novo? Aí cantei, nós ficamos um dia, uma semana juntos em São Paulo, no Hotel Jandaria em São Paulo, e eles vieram de Goiânia pra São Paulo pra gravar um disco. E ele ia pro estúdio e eu ficava no Hotel. Aí lá do estúdio, já estava uns 15 dias, ele estava em São Paulo, ele me ligou, o Leonardo. Zezé, como é que é o final daquela música que você fez pro Amado? A última frase dela, como que é? É, Solidão, quando uma luz se apaga, e eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, não suporto a vontade de fazer amor com ela. E eu falei, é essa. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô terminando de pôr voz dela. E gravou a música sem avisar nada? Rapaz, me deu uma tremedeira. Eu falei, não é por triste, Leonardo, você sabe que eu fiz essa música, eu vou mostrar pro Amado Batista. Porque gravar com o Amado Batista na época... O Amado estourado no Brasil. De um milhão de discos. Se eu gravasse com o Amado, colocasse essa música com o Amado, ia dar pra mim em torno de uns 200 mil de adiantamento. Já, já, já mudava bastante, né? Só uns 200 mil naquela época, rapaz, pra mim, eu ia comprar um apartamentozinho pra mim em São Paulo, tudo. Ficaram de boa, ficaram no Rapaz. Cara, não acredito que você tá fazendo isso comigo, Leonardo. Você sabe que essa música eu fiz, aí eu entro na chantagem emocional. Você vai... Mas Batista tá milionário. Você vai negar isso pro seu amigo que tá rachando o pé de jogar bola com você lá, aí lembrou lá do brejinho. Do golzinho. Começou a jogar na emoção. Falei, ah, quer saber de uma história? O Amado Batista tá difícil mais de encontrar com ele também. No final das contas... Ah, grava, deixa quieto. E a música foi um grande sucesso. Ele gravou, cara, e a música estourou, foi o primeiro destino da carreira deles. E através dessa música, os outros artistas da época começaram a me procurar, todos que faziam sucesso na época e começaram a me procurar, poxa, você tem uma música? Aí eu fui lá no meu caderninho misturado com receita de bolo e fui pegando as músicas, tudo. Eu cheguei num ano gravar 53 músicas com artistas diferentes. Foi o que, na verdade, alavancou a minha carreira como compositor e eu me tornei conhecido e amigo de todo mundo no meio. Dentro de poucos meses, eu, graças a Deus, estava cuidando da minha família, sustentando a minha família. Comprei um carro, um pra mim, um carro pra minha ex-mulher, tudo. Enfim, foi um Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. E acabou me transformando em um compositor. Eu sempre digo que o responsável foi eu ser compositor, ter virado um compositor e ter acreditado nas minhas músicas depois. Aí eu comecei a dar valor nas minhas músicas. E toda noite eu fazia uma música. Foi o Leonardo. Leonardo. Leonardo, com certeza. Dá um abraço para o Leonardo. Quando, finalmente, Zezé e Luciano formaram a dupla e foram gravar o primeiro disco, Zezé incluiu a música É o Amor na véspera de entrar no estúdio pra gravar. E teve que convencer a gravadora de deixar essa música fazer parte do álbum. Como é que foi isso, Zezé? Naquele dia, um dia anterior que eu ia mostrar a música na gravadora, levar as fitas com todo o repertório. Exatamente. E a Fran já estava ali, no dolo. No papelão. E aí, eu fiz naquela noite, cara. Eu vi uma música que estava tocando muito na época com a Maria Bethany. Negui, seu amor, o seu carinho. Eu cheguei em casa e falei, vou fazer uma música que fica repetindo a palavra ao mesmo tempo. Naquela madrugada eu fiz. É o Amor. É o Amor. No outro dia eu levei e mostrei só com voz e violão pro cara da gravadora, o diretor. Eu inventei uma história pra ele. Eu falei, olha, essa música não fui eu que compôs. Essa música, eu, na verdade, psicografei ela. Falei com o espírito, baixou. Inventei uma história pra ele. Não tem moral. Pra tirar uma música do disco, que eu não podia gravar mais, porque é 12 músicas. Não podia incluir outra, né? Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Vai tirar alguma? Falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente diminui os refrões das outras, diminui arranjo, tudo. Um lado sai com sete e o outro lado sai com seis músicas. Aí a primeira tiragem nossa do disco é o Amor, são 13 músicas. São 13 músicas. E o resto é história, né? Tanto é que tem outra curiosidade que eu quero falar sobre o Amor. Ela foi lançada em 1991. Em pouco mais de um ano, o disco já tinha vendido mais de um milhão de cópias, né? E quando vocês atingiram 15 anos de carreira de Zezé Camargo Luciano, ali em 2005, vocês já tinham vendido 22 milhões de discos. São três discos por minuto nesses 15 anos. Essa foi a... Você ainda se impressiona, assim, com esses números? Essa foi a conta que a gravadora fez na época. Isso é matéria no Brasil inteiro. Zezé Camargo Luciano vendem, em média, nesses anos todos, vendem em média um disco a cada três minutos. Então, três discos por minuto. Três discos por minuto. É. Era um... Vender disco era muito complicado, porque além de ser caro para as pessoas, né? O nosso disco, ele era do selo da Sony, da gravadora, que era o selo mais caro, o Epic, né? Então, esse selo, ele era... Tinha um selo que vendia música mais barata, música... Acho que tinha três categorias. A gente era a mais alta. Então, a pessoa saia de casa, gastava lá 40, sei lá, 30 e poucos reais, 40 reais, que custava um CD. Para comprar. Para comprar, é porque gostava muito, né? Não era fácil vender. É surreal. Por isso que vender um milhão de cópias naquela época era... Números, assim, internacionais, né? Era. A gente vendia uma média por ano de cada lançamento, um milhão e oitocentos, dois milhões. Mas, no total, somando o catálogo e tudo, a gente chegou a vender várias vezes três milhões de discos por ano. Isso, é uma loucura isso aí. É uma loucura. Eu não consigo nem imaginar. Mas, assim, essa música é eterna. Até hoje, todo mundo continua adorando. É o amor. E tem um vídeo recente, você entrando no avião e a galera cantando. É o amor, assim... Foi, cara. Eu tentei cantar. Até viralizou, né? Eu não dou sorte de pegar um voo desse. Obrigado. Lindo demais.